tudo claro. Agora não cabe, não. Agora acabou. Agora aqui é tranquilo. Então, mas no YouTube lá nunca tinha acontecido isso, não. Hoje não queria ir lá, né? Porque é pra ir no Instagram. É pra alcançar outras pessoas. Eu já fiz várias lives lá. Mistério de algum. Só pra o pessoal que está... Alguns vão entrar aqui, aqui e lá no meu canal, o Aposto estava contando que ficou... Tinha uma palavra profética de orar pelos enfermos, de os enfermos serem curados, mas orou sete anos pelos doentes e nunca tinha acontecido uma cura. Mas até eu leio o livro do David Hobbes, estou só repassando que está lá no canal. Se for qualquer coisa, depois você vai lá no canal. Quando ele lê o livro Andando no Espírito, Andando no Poder, aquilo impactou ele. Ele começou a orar, começou a orar, orar várias horas por dia. Ficou no primeiro mês nada, no segundo mês. No quinto mês, ele teve a revelação, e é algo importante disso. Que Deus ia usar ele em cura, ia usar no Ministério de Anjos. Que ele depois vai até contar do livro que ele tem sobre anjos. Ele tem um livro sobre oração. E ele estava falando de milagres, operando através de anjos. Que é algo... Não é novo, né? É algo antigo, mas só que pra algum lugar há uma oposição nesse Ministério de Anjos? Ou a igreja está aberta pra ouvir? Aposto. Rapidinho. Antes, deixa eu só mencionar o nome de um profeta que entrou aqui agora aqui. O profeta Newton Ferreira. Esse príncipe do Senhor que está aqui. Ele entrou aqui agora aqui. Foi ele que me ativou. Eu vou lá em 2011. Recebi uma ativação dele em 2011. Foi? Que bem. Eu vi esse homem de Deus pregando no altar, né? E eu vi como Deus usava ele. Daí eu fiz uma oração, né? Falei só. Ou o Senhor me usa como esse homem aí ou o Senhor me leva. Aí ele parou de orar na hora, né? Lá no altar. Desceu. Veio até mim. Me encontrou no meio da multidão sem saber quem eu era. Botou a mão na minha cabeça, orou por mim e me ativou. Eu lembro das palavras dele. Ele falou, Senhor, que ele venha conhecer a beleza do céu. Não lembro mais de nada. Ele está aqui. Aí ele impartiu a unção dele sobre a minha vida. Falou que, olha, Senhor, que ele ande no dobro da unção. Aquela coisa toda assim, que profeta, sabe? Ele está aqui. Ele entrou aqui, ó. É muito difícil ele aparecer aqui na... Mas vamos lá. Bom, eu tenho um livro, pessoal. Esse aqui é o meu segundo livro. E aqui eu trago todos os relatos na verdade, alguns relatos de cura, de ministração com os anjos, tá? Então, vocês que gostariam de conhecer, de entender, de saber, é uma honra ouvir vocês. Ó, ele está aqui, ó. Ele está ouvindo. Ô, pastor... Ô, que bem. O senhor nem lembra de nada, né? O profeta geralmente, ele não lembra das coisas, pastor. Não lembra. O nome dele... Ô, pastor Nilton, o seu nome está aqui, ó. No meu livro, ó. Vou tentar mostrar aqui pra ver se eu consigo. Que benção. E eu quero adquirir esse livro aí também. Esse e os outros, né? Tem mais dois, eu acho, se eu não me engano. É, eu vou apresentar aqui, ó. Pastor Nilton, o seu nome aqui, ó. Olha. Aqui está Nilton Ferreira. Mas hoje é... Nilton Ferreira. Está vendo aí, ó? É, dá pra ver. Nilton Ferreira. Aqui aparece ao contrário, mas dá pra ver Nilton Ferreira. Depois que... Depois que... Ficou honrado. Que benção. Depois que ele colocou a mão na minha cabeça naquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Minha vida entrou num tubilhão. É. Muita coisa mudou. Então, resumindo, pra quem está entrando aí agora... Pegando esse gancho, antes de continuar sobre oração, sobre eu, você teve uma revelação direta de Deus que ia ser usado... Tive uma revelação direta... Eu tive uma revelação direta no quarto. No quinto mês, de oração em línguas. Já estava já no ritmo de oração em línguas, frenético, desenfreado, né? Queremos... Sobrenatural. E o Senhor falou no quarto, estou te dando ministério de cura e também estou te dando ministério dos anjos. Só que... Quando ele falou assim, estou te dando ministério dos anjos, eu não sabia do que se tratava, porque eu não conhecia ninguém que ministrava com os anjos. Então, eu não sabia comandos, eu não sabia os códigos, eu não sabia discernir nada. Pra mim, quem operava as curas era o próprio Espírito Santo. Depois eu fui descobrir que são os anjos que operam. Então, olha só, tem ministérios que são disciplados pelo próprio Yeshua. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele recebeu a ceia do Senhor, do próprio Senhor. Ele vai falar disso lá em 1 Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ele recebe coisas do céu, desenhos do céu, do próprio Senhor. Então, o ministério dos anjos, como que eu entendo isso? Eu entendo isso porque nós estamos debaixo de uma restauração apostólica. Nós estamos debaixo de uma restauração apostólica que, segundo doutor Bill Harmon, Peter Wagner, Chuck Pierce, Rony Chaves, começou esse movimento de restauração nos Estados Unidos, em 96, e chegou no Brasil, no ano de 2000, 2001, com René Terranova, que foi uma chave para o apostólico no Brasil, porque ele era o único que estava ligado ao que estava acontecendo na América. Anjos ministram, anjos ensinam, anjos curam, anjos executam juízo. Pastor Nilton é o cara. Aí, Pastor Nilton, aqui é o fundo dos frutos da sua oração por mim. Saiu esse livro aqui, na verdade, Pastor Nilton, hoje a gente trabalha ativando os anjos das pessoas. Existem os anjos ministeriais que nós trabalhamos, eles têm nome. A transferência, a transferência de unção, dá para transferir esse ministério? Eu nunca recebi esse direcionamento do Senhor. Eu nunca recebi esse direcionamento de transferir esse ministério. eu nunca recebi, não. Mas existem capas espirituais, existem espadas espirituais que nós trabalhamos, ativamos, e as pessoas, elas conseguem fazer alguma coisa na esfera angelical. Nós temos treinamento com os anjos para isso. Então, os anjos que nós falamos, quando nós falamos dos anjos, os anjos, eles têm nome. A Bíblia só mostra dois arcanjos com nome, por exemplo, Miguel e Gabriel. Mas olha só, querido, a Bíblia, ela começa muitos assuntos, mas ela não encerra. Assim como os cinco ministérios, a Bíblia começa, mas não encerra. E tem gente pensando que profetas não existem nos dias de hoje. Eu digo que existem. Eu tenho três livros publicados para provar isso. está aqui, um livro de 170 páginas. Pastor Newton, meu anjo apareceu para mim. Foi no dia daquele acidente que foi o anjo mecânico? Porque o pastor Newton, ele foi socorrido pelo anjo dele. Eu não sei se ele vai confirmar aqui. Ele se chama Neteniel. Neteniel. É isso aí. Foi o anjo que socorreu na ocasião lá do carro, que quebrou. Eu lembro que o senhor falou disso. Queridos, eu tenho aqui, no meu livro, o livro dos cinco ministérios, eu tenho aqui vários nomes de anjos catalogados. Vários nomes de anjos. Por revelação? Revelação? É. Eles são ativados no nosso treinamento. Aí, os meus alunos, eles ouvem o nome. Depois que eles ouvem o nome, nós fazemos o teste. Qual é o teste? O teste está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Provar e ver se os espíritos procedem de Deus. Porque muitas vezes você está ativando anjos e muitas vezes comparecem demônios que tentam passar por anjos. Só que quando você manda eles dizer quem é o senhor deles, quando é demônio, eles não falam. E aí, o aluno que está vendo, está ouvindo, ele sabe, esse anjo não confessou que Jesus é o senhor, então é demônio. É isso aí. Quando o teu carro caiu no aviso, o meu anjo falou para mim o seu nome. É isso mesmo, pastor Neu. Eu lembro que o senhor falou. Extraordinário, né? E hoje nós temos aí muitos alunos hoje que já estão operando com anjos, já estão tendo experiência com pedras preciosas. Vou mostrar para vocês as pedras aqui. Que benção. Ontem eu fiz uma live com o apóstolo Zoélio, que também tem... ele fala de ativação de anjos e também pedras preciosas. Deus está levantando esses apóstolos, esses profetas para falar isso. Olha que benção. Porque para muitos lugares ainda não acontece isso, né? Muitos lugares não estão vivendo sobrenatural, né? Muitos lugares? Quase nenhum lugar, meu amigo. Então, e esse é o problema, nós temos que ativar esse povo de Deus aí. Por quê? A igreja, ela se tornou pastoral, ao invés de se tornar apostólica. Nós temos um erro de dois mil anos de história da igreja. Eu botei tudo isso aqui, ó. Na verdade, quando você olha para a capa do livro aqui, ó, você está vendo a Ezequiel 37. É o vale de ossos secos que está ressurgindo através da palavra profética. E aqui estão os cinco ministérios de Efésios 4.11. Então, a igreja, ela está debaixo dessa restauração apostólica. Ministério dos anjos. é o ministério que quem vai trabalhar efetivamente são os profetas. Não é, pastor Nilton? E os apóstolos. São eles que vão trazer esse nível de sobrenatural. Apóstolos trazem uma nova verdade de Deus. Paulo, em Efésios 3, ele vai falar, olha, aquilo que estava em oculto, o segredo que estava muito bem guardado em Deus, eu me sinto privilegiado de falar o que ele está falando em Efésios 3. Ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Então, ele traz uma perspectiva nova da igreja. Jesus fala da igreja lá diante daquela caverna lá. E depois, Paulo, ele está trazendo novas verdades, novas revelações, novas perspectivas. Ministério Apostólico. Então, nós temos dois mil anos de história da igreja, onde o ministério apostólico e profético, não só o ministério apostólico e profético, mas os cinco ministérios de Efésios 4 e 11, eles caem mortos. Quando? A igreja via muito bem. Só que quando chega o ano de 312 da era cristã, Constantino acende o poder. E ele, com o poder da caneta, debaixo de uma influência de um principado chamado Espírito da Grécia, o Espírito da Grécia influencia esse homem e ele, através de decletos e publicações, ele coloca à frente da igreja, e na igreja católica, ele coloca à frente da igreja padres, bispos e papas. O que aconteceu com os ministérios de Efésios 4 e 11? Eles caíram mortos. E quando eles morrem, eles vão rapidamente transformar no Vale de Osso Cego de Ezequiel 37. É por isso que quando Deus leva Ezequiel até ali e fala assim, esses ossos podem reviver? Aí, Ezequiel fala assim, não sabes. Aí, Deus devolve pra ele. Deus devolve pra ele, profetiza aquele nome. E quando ele profetiza, o Espírito vem dos quatro ventos, norte, sul, leste, oeste, e entra naqueles ossos. E aí, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o osso correu com o seu osso. Tendões inertos cobriram o osso. Músculos cobriram os tendões. Carne cobriu os músculos e a pele cobriu todo o corpo. O que é isso? O osso é o ministério apostólico, firme, mesa, sustentação e movimento. É o osso. Tendões inertos é o ministério profético. Por que que é o ministério profético? Porque o ministério profético, ele está ligado à cabeça. Ali, tendões inertos em Ezequiel 37. Tendões inertos saem da cabeça, saem daqui, saem daqui e descem pelo osso, por um tubo. É por isso que apóstolos e profetas estão do lado. Porque o profeta vê e o apóstolo protege aquilo que está descendo na cabeça, protege a visão. Então, um vê o que o Senhor está falando e o que está na torre de vigia, ou seja, o profeta, e o apóstolo estabelece aquela visão. Então, você tem tendões e negros. Depois, você tem o músculo que está crescendo sobre os tendões e os negros. Quem é esse? É evangelístico. É aquele que se estica todo. O corpo se estica, vai lá fora, ganha a alma lá fora, traz para dentro o evangelista. Depois, você tem a carne que começa a cobrir os tendões, começa a cobrir a musculatura. Quem é esse? Esse é o Ministério Pastoral, é o Dentro da Aliança. É a carne do corpo. Por quê? Quem cuida de igreja é pastor. É o pastor que deixa a igreja bonita. É o pastor que cuida da vida do corpo. Um corpo sem carne é um corpo feio. O que parece que está doente. E a visão de Ezequiel em 37 encerra com a pele. A pele é o último elemento que é colocado no corpo. O que é a pele? É o maior órgão, está cobrindo tudo. E o que a pele faz? Eu trago todas, toda essa visão que eu estou falando aqui, de dentro, eu mostro na medicina. O que a medicina fala sobre esses cinco elementos e eu mostro profeticamente dentro da medicina o que está acontecendo. Mas uma chave para ativar o sobrenatural, como faz o irmão que vai assistir essa live, o profeta, o apóstolo, ou mesmo quem não está no ministério que está na igreja, como faz para ativar o sobrenatural? Profeta. Tani, eu estou obrigado pela sua companhia aqui, foi um prazer, uma satisfação estar contigo sempre. Quando vier a campus, me avisa aí para eu te dar um abraço. Tamo junto. É isso aí, 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 pastor alimenta a igreja, exatamente isso. E a pele? A pele é o mestre. O que o mestre faz? O mestre, deixa eu mostrar para vocês, o mestre é aquele que vai estar sempre com uma enciclopédia de mil páginas na mão, isso aqui vai fazer o quê? Vai proteger a igreja, porque a pele é o órgão que protege o corpo e nada entra de fora para dentro, sem ser interceptado pela pele. Quem é o mestre? É aquele que protege a igreja em nível terra, né? O profeta protege a igreja em nível ares, regiões celestiais. Mestres protegem a igreja em nível terra. Como? O doutrina, doutrina saudável. Mestre. Abraço, queridão, tamo junto. Como faz para ativar o sobrenatural apóstolo? Olha, o sobrenatural o sobrenatural é um estilo de vida. Eu sempre falo com as pessoas, não aceita viver em nível raso com Deus. Quem não aceita viver em nível raso com Deus sabe o caminho do poder do Espírito Santo e vai buscar. Entende? Então, na verdade, é algo de foro íntimo. Porque tudo aquilo que eu valorizo, eu invisto. Por que a gente investe nos nossos filhos? Eu pago a melhor escola para o meu filho. Por quê? Porque é muito simples. Eu acredito nele. Eu acredito no futuro dele. Então, se você que está me ouvindo acredita no sobrenatural, no sobrenatural, se você acredita no sobrenatural, existem três pilares que você não pode deixar de buscar. Jejum, Bíblia e oração. Sem esses três pilares, não tem sobrenatural. Jejum, Bíblia e oração. Jejum, Bíblia e oração. Sem esses três pilares, nada vai acontecer. Aí, você me perguntou, dez minutos já é o suficiente para você andar no poder? Não é. vou apresentar para vocês aqui, o meu primeiro livro, As Três Dimensões da Oração. E você que está me ouvindo vai entender uma coisa. Você, o homem, é tripotônico, você tem um espírito, você é um espírito que tem uma alma e a vida no corpo. Quando você, homem, entra para orar, lembre-se, Jesus, ele é o tabernáculo. Quando você entra para orar, você entra nessa primeira dimensão do tabernáculo aqui. O tabernáculo são três dimensões. Átrio, Santo dos Santos e Santíssimo Lugar. Quando você entra para orar no teu quarto e fecha tua porta, você entra aqui no átrio e você fica os primeiros 30 minutos orando, guerreando com a tua mente e a tua mente dizendo assim, vai tomar café, vai comer, tem um carro para botar para lavar, tem um menino para botar para a escola, tem um almoço para fazer. isso é o quê? Não é o diabo, é a tua mente, é a carne que quer tirar você daquele ambiente. Então, quando você entra para orar, primeiro é o átrio e o átrio é a tua carne. 30 minutos no mínimo ali. Está aqui no livro, eu vou ter essa revelação aqui no livro. Aí, se você continua 30 minutos e você persevera, você entra dentro do tabernáculo. Aí, você está no santo do santo. A música do Luiz Arcângelo, que a fumaça esconde, essa é a fumaça ali do incenso que está subindo, tinha fumaça ali. E aí, depois de 30 minutos, você entrou. Ok? Entrou. Você está aqui dentro, santo do santo. Tá? Santo do santo. Que dimensão é essa? Essa aqui é a dimensão da alma. E nesse ambiente aqui, se você não liberar perdão, ódio, mágoa, ressentimento, tá? Nesses mais 30 minutos, você não vai conseguir entrar aonde você deveria estar. Que é onde a glória de Deus descia, que é no santíssimo lugar. Então, Jesus nos dá o código, ele nos dá a senha. Ele fala assim, vocês não conseguem vigiar nem ao menos uma hora? Em Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte, pedi, batei, abri, 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 as vezes que você entra pra orar, você pode reparar que você pede muito mais do que você se coloca à disposição do Senhor pra resolver os problemas dele. Então, ali você tá pedindo que o teu aluguel chegue na hora certa, que tenha dinheiro pra pagar a escola do teu filho, que o teu cachorro não morra de doença, que a sua sogra, se Deus puder levar, que leve. É uma brincadeira, mano, eu tô brincando, né, mas, em três minutos, todo cristão só pede. É por isso que ele fala, primeiramente, pedir, Mateus 7,7, pedir. Primeiro, carne, você tá pedindo. Segundo, batei, aí você já tá entrando, você já tá batendo, por quê? Por que batei? Porque você está entrando dentro do tabernáculo. Jesus, ele é o tabernáculo, irmão. Jesus é o tabernáculo, em todos os elementos, em todas as dimensões, ele é o tabernáculo. Cada elemento do tabernáculo aponta pra algo profético em Cristo. Então, você entra no santo do santo depois de 30 minutos. Passou 30 minutos, ok, saiu da carne, aí quando você passou do 30 minutos, você vai ver que a tua mente, ela acalmou. Você já não tá sendo mais sabotado pela sua mente. já tá mais a paz, você já tem mais uma paz na sua mente. Aí você entrou sendo santo. Aí, ali você vai perdoar com facilidade, ódio, mágoa, ressentimento. Se você não faz isso, você que tá me ouvindo, você não consegue entrar no santíssimo lugar. Porque o lugar mais interessante do tabernáculo tabernáculo é a parte interior. É por isso que a parte exterior do tabernáculo não tinha beleza. Porque isso é um apontamento profético pro próprio Cristo. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que quando você olhava pra ele, você não vinha nem beleza e nem formosura. Por quê? Porque era uma lona feia. Era mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é o pão dele para o carro. Era mais ou menos isso aqui sem cor, desbotado, não tinha beleza, não tinha nada. Mas quando você entrava no primeiro ambiente, você dava de cara com uma menorada de ouro pura à sua altura. Você olhava pra baixo, tinha ali a mesa com os pães da proposição, tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Doze pães representando as doze tribos de Israel que têm participação na herança do cordeiro. É por isso que as doze tribos de Israel têm uma herança violenta. E é por isso que os nossos alunos que fazem treinamento dos anjos, nós ativamos a tribo espiritual deles. Eles têm uma tribo e os anjos que se apresentam, eles são muitas vezes cabeças de tribo. Por exemplo, a minha é Zebulon. Então eu falo, você vai me dar a herança de Zebulon. Aí você vai lá pro final de Gênesis e olha e procura. Então eu tô trazendo revelações pra vocês entenderem. E aí, depois que você insiste, trinta minutos na carne, que é o áprio, mais trinta minutos no santo do santo, que é a tua alma, ódio, magro, ressentimento, começou a liberar perdão, começou a orar pelos inimigos, você vai conseguir entrar no santíssimo lugar, que é onde o fogo de Deus está. Isso só tem uma maneira de você carregar a glória de Deus. É você estar diante dessa glória. Por quê? Porque a glória de Deus, ela é radioativa, no bom sentido. Moisés ficou diante da glória de Deus e o rosto dele ficou cheio de pó de ouro. Hoje nós sabemos que o que aconteceu com Moisés foi pó de ouro por causa da presença de Deus. Todo mundo pensou que o rosto dele virou uma lâmpada, mas não virou. Hoje nós ministramos e muitas vezes as pessoas ficam com esse pó de ouro nas mãos. Muitas vezes é pó de prata, pó de diamante, é um pó mais fininho. Óleo começa a escorrer das mãos. Ficou diante da glória de Deus? Você vai carregar essa luz. Então você passa a se tornar o quê? Jesus, ele fala o quê? Ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Por quê? Você ficou tão exposto a essa iluminação que agora, por onde você passa, você vai levar ela. É muito simples. Então, é por isso que eu falo. 10 minutos é insuficiente. Quem quer andar no poder do Espírito, quem quer vivenciar o sobrenatural, 10 minutos é insuficiente. E outra coisa, foi perguntado aos toalistas sobre ativação. Olha só, você tem na entrada do tabernáculo aqui, os cinco pilares de madeira de acássia são os cinco ministérios de Efésios 4.11. Êxodo 26.37. Fará cinco colunas de madeira de acássia e a recobrirá de ouro. Madeira de acássia somos nós, eu e você, profeticamente. E o ouro? O ouro é a divindade. Aí a Bíblia diz que ele subiu aos céus e deu dons aos homens. O que é o ouro que vem sobre a madeira de acássia? acássia. Ele sobe aos céus, pega a sua capa ministerial dos cinco ministérios que era a representação, a sua quíntupla representação, ele era apóstolo, profeta, ele divide em cinco e joga para a terra. É o ouro que está sobre os cinco pilares de madeira de acássia. É o ouro que vai o quê? Recobrir e não vai deixar que a a imperfeição da madeira de acássia seja vista. Por quê? Porque ele nos cobre com a sua divindade, ou seja, nada é nosso, é tudo empreite. É por isso que ele sobe aos céus e ele dá dons aos homens. Isso aconteceu profeticamente na terra com um portal em Êxodo, capítulo 26, versículo 37. Aconteceu no tavernato para poder acontecer em Efésios 4, 11. Quando ele sobe ao céu no final do livro de Lucas, ele pega a sua essência, divide em cima e joga para a igreja. Ele é extraordinário. A igreja nasce dele quando ele toma aquela estocada na sua na sua costela com a lança do 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 soldado. Ali saem dois elementos. Né? O soldado romano espeta Jesus do lado na sua costela. dali saem água e sangue. E todo mundo sabe que quando uma criança nasce, dois elementos saem ali da mãe, né? Que é a água e o próprio sangue. Então, a igreja nasce dele. Por quê? Porque é muito simples. Assim como Eva nasceu de Adão, a igreja nasceu da costela de Jesus. então ele gera a igreja e ele mesmo traz o equipamento para a igreja. É por isso que Efésios 4.11 vai dizer que ele deu uso para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para a obra do aperfeiçoamento dos santos. Então, os cinco ministérios eles já estão lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 37. Já está lá no Antigo Testamento com o simbolismo que é protético. eu mostro tudo isso que eu estou falando em uma timeline de gênesis do Apocalipse aqui nesse livro. E aqui você entende o que aconteceu em exemplo do Tintet. Eu posso para adquirir os seus livros é só entrar pelo Instagram fazer o pedido como é? Ó, quem tiver interesse eu estou com poucos livros aqui mas quem tiver interesse aqui ó é só estar me chamando aí mandando mensagem nossos treinamento também treinamento do pastor chama e também falar né o pastor alguém que quer aprender mais que está aqui no meu Instagram vai lá também no canal do Apocalipse como é o seu canal lá no YouTube lá Instituto Govern eu vou colocar aqui ó pastor eu estou falando muito né eu vou deixar você falar um pouquinho aí né só falando só falando pro pessoal que né começamos essa live lá no YouTube lá no meu canal se qualquer coisa vai aqui no link da bio e vai lá pra ver o início como foi o início foi uma busca e essa busca gerou isso tudo é eu acho que é isso esse tempo Apóstomo eu sinto que vai ser um tempo de guerra já é um tempo de guerra que nós já temos visto uma guerra espiritual a gente vai ter que sair desse da carne da alma e entrar na profundidade aí o apóstolo falando isso eu lembrei da águas profundas né é aquela que lá fala de quatro dimensões do tonozeiro tá mas precisamos sair do superficial e ir pro profundo romper eu tenho conversado muito com o pastor de falar de romper espiritualmente romper as barreiras que impedem a igreja e Deus levanta ministério como o do apóstolo e de outros pra trazer esse rompimento essa ativação e é muito bom em apóstolo qual foi o maior milagre que você viu nesse ministério angelical acontecer através do apóstolo algo que você lembra assim tem sido vários mas um que eu sei que é uma atenção é teve um aluno meu que teve uma visão na hora da ativação dele e ele viu o pai o filho e o espírito olhando ao mesmo tempo pra onde eu tava como um sinal de aprovação ele relatou isso eu tive uma visão eu vi o pai o filho e o espírito em concordância com aquilo que você tá fazendo com aquilo que você tá falando é como se eles estivessem assinando embaixo é os meus alunos né eles eles entram em níveis de começar a ver os anjos de interação com os anjos de interagir com os anjos alguns começam a ver outros começam a ter experiências é por exemplo guarde um livro dos anjos aí pra mim guarde aí não separe os três aí aí até no outro se Deus quiser eu tenho três seis sete oito mas eu tenho mais aqui é dos cinco ministérios tá e as três missões da oração eu também tenho um pouco tenho três seis sete nove dez só tem dez livrinhos só eu vou ter algumas agendas agora no final de janeiro né vai vir em São Paulo em janeiro vai vir em São Paulo dia 27 eu tô em Taubaté Taubaté interior é Taubaté dia 27 fica longe daqui eu acho que Taubaté fica mais longe da capital pra capital não tem marcado dia 28 e 29 eu tô em na 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 Ah então é perto o bairro da liberdade vamos marcar nesse contrato tomar café e conversar mais eu tenho um podcast no meu canal quem sabe dá pra agendar com estúdio vamos ver lá depois você eu vou estar lá no bairro da liberdade eu vou ficar hospedado na casa na igreja da apóstola ali que ela tem lá uma casa anexa à igreja aí eu conheço lá eu vi lá muitas vezes já já virou já meu parto lá né tem um quarto lá então vamos combinar depois você passa a data pra mim eu aposto queria só pra concluir nós estamos já nesse tempo aí e o pessoal ficar com água na boca se Deus quiser não vão fazer mais lives eu aposto assim aceitar e talvez quem sabe pessoalmente ao vivo no meu canal lá no podcast vamos ver se dá certo é queria que eu apóstolo olhasse pra Deus despertar ativar o que eu apóstolo sentir orar por todos aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir depois né eu vou também colocar essa parte lá no meu canal também já como ficou cortado vou pegar aqui também do Instagram e vou jogar lá também então nós fazemos ativação também das capas ministeriais e das espadas espirituais a Bíblia é cheia de capas e cheia de espadas e nós podemos utilizá-las pra quem gostaria de ver o que é como que funciona vai lá no meu canal no Instagram vai estar lá tá dá uma olhada lá tá escrito ativação das capas espadas o pastoarista que gosta do sobrenatural vai gostar de ver o que acontece tá bom em vídeos tem tá gravado são dos meus alunos né eu faço a turma na hora da ativação das turmas eu faço ao vivo eu tenho o treinamento ele é todo online pelo Zoom não pelo Meet só que na hora da ativação eu faço é ao vivo amém acho que eu estou perguntando quando vai na igreja da apóstola ali eu acho que ela é de São Paulo dia dia 28 e 29 de janeiro é um sábado e domingo ou não? sábado e domingo vai ser um sábado e domingo e lá eu vou dar o nível 2 dos anjos amém é sensacional amém então apóstolo olha aí para alguma dessas capas cair aí no povo para ver se desperta amém mais e mais deixa eu falar deixa eu só falar rapidinho pessoal ainda tem duas vagas ainda para minha turma dos 5 ministérios tá nosso treinamento dos 5 ministérios esse livro aqui tem um treinamento muito profundo para você deixa eu ver essa segunda-feira que vem o treinamento ele tem a duração de um mês e meio a dois meses no máximo duas aulas por semana quem faz recebe a ativação das capas ministeriais das espadas espirituais dos ministérios se você for pastor profeta você recebe a armadura quem tem visão aberta vê a armadura descendo do céu o nome do ministério e o nome da pessoa é coisa linda tá você vai receber são os anjos que entregam quem tem visão vê os anjos entregando é sobrenatural tá ativação também dos dons espirituais dos 9 dons treinamento vai começar agora segunda-feira qual é o valor do treinamento por enquanto está 670 você pode dividir no cartão se você quiser em até 12 vezes se você quiser se quiser pagar a vista pode pagar pelo PIX pode pagar e também temos o treinamento dos anjos ministério angelical treinamento é uma semana no final do treinamento você recebe a ativação do teu anjo ministerial que é o anjo que caminha com você no teu ministério ele é responsável por todos os anjos que operam dons espirituais que te entregam palavra de conhecimento que te entregam mensagens do próprio eterno então a ativação do anjo ministerial do anjo pessoal que te acompanha para onde você vai ele tem nome ativação de mais sete capas e mais sete espadas e também a ativação dos sentidos audição visão olfato tudo que Adão perdeu lá no Éden você recebe a ativação e você começa a ver mais o mundo espiritual ouvir ouvir som de cachoeira que é a voz do Senhor tá agora para mês de para o ano de 2023 os treinamentos eles terão reajuste então você que gostaria de assistir de estar fazendo corra atrás porque daqui a pouco vai aumentar qual o valor do treinamento dos anjos também seiscentos e setenta ok amém amém faz uma oração aí após para nós vamos lá eu vou orar para que o ouvido espiritual das pessoas que estão aqui seja tocado e aí o que elas vão escutar elas vão escutar o barulho de cachoeira som de águas por quê? porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o voz de muitas águas então você que está aí agora preste atenção tá ó está tendo manifestação agora 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 de pó de ouro e óleo nas mãos de algumas pessoas que estão aqui na live ó pode dar um confere aí você que está recebendo você está sendo visitado pelo Senhor dá uma dá uma olhadinha nas mãos aí ó pessoal olha assim as mãos assim ó está acontecendo agora pode conferir as mãos o pessoal respondeu aí ó dá uma olhadinha as mãos aqui ó dedos bem fininho com o pozinho está acontecendo é você você missionária está sendo visitada pelo Senhor aí ó confirma para mim pó de ouro pó de prata não sei se é pó de ouro pó de prata sim é ela é pó de ouro ou pó de prata é pó de ouro ou pó de prata pode prato que benção ela é minha aluna vamos embora que benção ó ouvido espiritual todos nós precisamos e o Senhor ele tem muito prazer em tocar nos nossos ouvidos vários dias você pode ouvir a voz do Senhor mas eu vou orar para que Deus toque nos ouvidos aí preste atenção você que está em casa né se você ouve som de cachoeira som de água né avisa escreve aí vamos lá fecha os olhos isso pai no nome de Jesus nós queremos colocar a vida de cada homem cada mulher que está aqui nessa live agora cada um que seu pai está ouvindo aquilo que está sendo falado aqui meu Deus Deus em nome de Jesus eu oro para que o teu espírito venha envolver cada um agora na sua casa seu local de trabalho na rua no metrô no ônibus caminhando e nesse momento eu quero ativar os anjos ministeriais alocados a esse ministério anjos ministeriais estejam tocando nos ouvidos tocando nos ouvidos espirituais agora sim eu declaro seus ouvidos sendo abertos agora seja tocado seja tocado agora nos ouvidos perceba você pode começar a ouvir aí o som de cachoeira o som de águas muitas seja ativado os seus ouvidos espirituais se você ouve aí escreva essa é a voz do eterno a voz do Senhor teu Deus e Pai seja tocado seja tocado seja tocado todo o bloqueio agora eu declaro caindo agora por terra ouça que os teus ouvidos ouça a voz daquele que vive reina ouviu aí pode escrever pode compartilhar amém glória a Deus em nome de Jesus glória a Deus em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus dentro do sobrenatural receba recebendo sobrenatural ouvidos espirituais paz Alexandra Sandra paz sobrenatural eu recebo a voz eu creio que foi ativado agora e alguns manifestam depois tem uns que manifestam na hora e outros manifestam depois acontece direto já aconteceu de orar a pessoa se ativada mas a deita para dormir começa de cheiro de óleo que é o cheiro da presença do Espírito Santo começa a ouvir o barulho de som de chuva e a cachoeira e sabe que é o Senhor é Deus que está falando entendeu então aposto eu quero agradecer a presença que aceitou o convite como estamos lá no YouTube ganhamos para o Instagram que o YouTube não foi e agradecer que Deus te use e quem sabe você vai estar aqui na liberdade já foi muitas vezes na igreja da pastora ali e dessa volta lá para conhecer pessoalmente online já conheço que eu estou acompanhando vejo o canal vejo no Instagram mas conhecer pessoalmente receber mais dessa unção dessa capa pessoalmente amém eu te agradeço eu agradeço pelo carinho pela consideração foi um prazer contar um pouco das nossas experiências a gente a gente conta mesmo para edificação do corpo de Cristo e só vou falar aqui para Isa depois você assiste um pedacinho da oração que ela disse que na hora da oração acabou a bateria do celular mas vai estar aqui no Instagram depois você assiste obrigado apóstolo desculpa cortar aí e quem quiser se inscreve nas escolas no canal acompanha vai ter que acompanhar o nome de Deus isso aí tem um instituto pessoal de treinamento nossos treinamentos eles são de alto impacto espiritual e nós só temos tido respostas positivas de todos aqueles que estão fazendo nossos treinamentos temos profetas apóstolos mestres pastores temos vários ministérios diferentes de outros lugares tá é isso aí amém obrigado apóstolo obrigado a todos que entrou na live que saíram mas estão aí tem nove pessoas ainda que Deus abençoe a todos obrigado fiquem com Deus até a próxima amém vai falando